Olá, eu sou Amanda Pagliari, esse é o canal de moto mais charmoso do Brasil e neste vídeo você vai ver em primeira mão meu test-ride com a Chetak, essa moto 100% elétrica, gente, um scooter muito bonitinho, uma gracinha e vocês vão ter a oportunidade de ver nesse canal aqui as minhas primeiras impressões. O primeiro veículo fabricado pela Bajaj foi uma scooter em 1972. De lá pra cá, a montadora ampliou a sua linha de produtos e no momento a única scooter produzida pela montadora indiana é elétrica. O modelo é muito bonito, lembra o design da Vespa, mas ao mesmo tempo alia o clássico com o moderno. A Chetak é full LED e o seu farol redondo, assim como os piscas e a lanterna, ornam com as curvas da scooter, deixando-a sofisticada e muito charmosa. O motor da Chetak não fica no interior da roda traseira, como vemos comumente nas motos elétricas, e sim acoplado do lado externo da roda. O motor gera 90 km de autonomia no modo eco e 80 km no modo esporte, e segundo o site ele dá velocidade final de 63 km por hora. Os freios podem ser a disco na dianteira e tambor na traseira, ou ambos a tambor mecânico. A bateria é de lítio e não é removível. O peso total da Chetak é de 132 kg e suas rodas são aro 12. A scooter ainda conta com tomada USB, sensor de presença, espaço debaixo do assento com capacidade para 18 litros, e também um porta-objetos na parte interna da carenagem frontal com capacidade para 4 litros. O painel da Chetak é 100% digital e traz informações como velocímetro, range, relógio, capacidade da bateria e odômetro. Além disso, ela conta com dois modos de pilotagem, eco e esporte, e também a função ré. Uma coisa legal é que a Bajaj desenvolveu um aplicativo no qual é possível conectar a scooter ao seu celular e ver o status técnicos da moto, bem como a sua localização. Uma curiosidade é que a primeira scooter fabricada pela Bajaj também se chamava Chetak, e ela ganhou esse nome devido à homenagem ao cavalo de um dos maiores guerreiros de todos os tempos na Índia, Maharana Pratap, além da conta que Chetak, apesar de ferido, levou Maharana em segurança para longe da batalha, mas morreu por conta dos ferimentos. Gente, agora é hora de testar a moto elétrica da Bajaj. A Chetak é muito gracinha, muito bonitinha, que eu não sei nem como que liga isso daqui. Acho que é aqui, acho que é aqui, não, aqui é seta. Meu Deus! Nossa Senhora! Caraca, que da hora! Nossa, que delicinha de pilotar, sério! Os freios bem, bem dimensionados aqui para esse motor, motor elétrico. Ela tem 90 quilômetros de autonomia, tem também velocidade final de 70 quilômetros por hora. Nossa, muito gracinha! E parece que eu estou flutuando com ela. Estou dando aqui, olha, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver onde que muda aqui o modo Eco e modo Drive. Estou no modo Drive. Que gracinha! Mas é isso, né? Ela não passa aqui, olha, estou dando 62 quilômetros por hora, 64. Mas parece aí que ela não passa de 70 quilômetros por hora. Ela vai dar 68, 69. É isso, né? Vai ficar no 70 quilômetros por hora de velocidade máxima. Nossa, mas que gracinha! Ciclística dela, olha. Nossa, muito legal! E aqui ele está me dando o range, olha. Eu só tenho 9km aqui, olha. Gente, eu adorei, eu adorei essa scooter elétrica. Legal essa, né? Puta, da hora! Gente, eu adorei a minha experiência pilotando a Chetak. Gostaria muito de ver essa scooter elétrica no Brasil. Infelizmente, não temos previsão de ter ela no mercado brasileiro tão cedo. Uma vez que ela não é vendida fora da Índia. Não, sério. A demanda só aqui no mercado indiano é muito grande. Então, eles não conseguem exportar aí para os países que eles já têm aí a marca consolidada. Inclusive, semanas antes da gente aterrissar aqui na Índia, a Bajaj anunciou oficialmente que iria criar uma nova fábrica, uma nova planta focada 100% na Chetak e na sua scooter elétrica. Inclusive, é nesta planta aqui que é a sede da empresa, né? Na verdade, é a primeira fábrica que eles tiveram onde tudo começou. Então, é engraçado, né? Que aqui foi onde nasceu a primeira Chetak e agora em 2022 vai ser aí a grande linha de produção com aí capacidade para meio milhão de scooters. Então, gente, por enquanto não temos previsão, infelizmente, mas eu acredito que 2023, talvez aí 2024, a gente tenha essa scooter no mercado. Quem sabe aí com maior autonomia e tudo mais. Então, é isso. Me despeço de vocês. Tem mais vídeos testando aqui as motos da Bajaj em primeira mão. Já clica no link. Está aqui na descrição. Tem vários, gente. Tem a Dominar 400, tem a Pulsar 160, 200 e também a Pulsar 250, que foi o último lançamento deles aqui na Índia. Na verdade, nem está nas lojas, mas a gente já teve a oportunidade de testar. Links na descrição. Tem também um vídeo com a viagem mostrando a fábrica, as instalações e os planos também da Bajaj para o Brasil. E tem também vlogão raiz com todos os bastidores. Assim, tudo que não saiu no vídeo oficial está no vídeo aí de vlog raiz. Link também na descrição. Então, é isso. Se gostou do vídeo, deixa o like e compartilha com os seus amigos, tá bom? Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Até a próxima. Um ótimo beijo.